Cadê minhas corujinhas da madrugada? Que eu sei que vocês também não dormem cedo. Tô aqui ouvindo uma boa rádio, que eu amo a gente escutar rádio. E passando a minha loção pra acne. Eu tive um problema hormonal, que a minha pele ficou cheia de espinhas. Inclusive aqui, ó, parte do pescoço e colo. E a Natália, gente, a Natália Beckmann, além dela fazer o fenol, ela também tem um tratamento de belasma, de acne, enfim. A mulher, gente, é incrível. Tanto que ela me deu uma linha aqui, ó. Vários produtos, pós-fenol, antifenol. Ela é babada, ela mesmo fabrica. E hoje eu vou passar, agora, antes de dormir, a loção secativa. Aqui, ó, nessa parte do pescoço, colo, que é pra secar essas espinhas. Tá, gente? É babado. Babado forte. Eu vou te levar daqui, eu quero te louvar, pra mim, e te fazer ser de som, eu sou. Poder voltar um inteiro, nosso amor. Eu vou te levar daqui, eu quero te louvar, pra mim, e te fazer ser de som, eu sou. Poder voltar um inteiro, nosso amor. E aí, ó, ó, ó. E aí, ó, ó, ó. E aí, ó. O que é isso?